Apoio Oral Único, por você sempre o melhor, Prime Tech, Rua Orestes Prata Tiberi 98, Centro, Alto Oeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. Sexta-feira, sua linda, solta a buzina já na camura pra nós, solta a buzininha pra nós já, garita, isso meu querido, sexta-feira, chegou né, até que enfim, ô papai do céu, muito obrigado viu, sexta-feira, graças a Deus, que semana hein, como é que você tá, tudo bem, tudo certo, seja bem-vindo, seja bem-vinda, partilhe agora o nosso pulseira tá no ar com muita, mas muita, muita informação do setor policial pra você de 3 de agosto, pra você de toda a região, tá, que bom ter você aí do outro lado ligadinho, sexta-feira, dia 12, é meu querido, 12 de agosto, é o mês de agosto aí, como eu falei, passando rapidinho né, eita coisa boa, e ó, vou dizer pra você, a partir de agora você já pode participar com a gente, mandar sua mensagem, interagir a programação, estamos ao vivo na TVC, canal 13.1 e também na Cultura FM, 106,5 e o nosso WhatsApp tá na tela, 992-34-4539, participa com a gente, manda sua selfie, e hoje eu vou abrir pra que o pessoal mande selfie com o seu papai, tá, tá rolando a promoção a gosto dos pais, já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tem a promoção Pix Verde Amarelo, tem muita coisa bacana, tá, e os nossos internautas acompanhando a gente pelas nossas fanpages do Grupo RCN de comunicação, tá na tela, Cultura, TVC e JP News, MS, eu tô muito feliz, não é porque hoje é sexta-feira não, mas também porque hoje é sexta-feira, sexta-feira já depois aí das 5 horas da tarde, o pessoal já começa a se esticar, quem não tem plantão no sábado, né, como é o Rodrigo Lucas, que não vai trabalhar nesse sábado, tá tranquilo, tá de boa, é só descansar meu querido, né, só sombra, e água fresca, e ó, eu quero ver você também coladinho com a gente, participando, compartilhando aqui o nosso Facebook, tá, as fanpages do Grupo RCN de comunicação, como eu já falei, Cultura, Três Lagoas, JP News, e também TVC HD, tá, então você participa, manda sua mensagem, compartilha aqui o nosso conteúdo, e vamos nessa, fazendo o nosso pulseira de prata, tá bom? E ó, atenção aos destaques que você vai conferir no programa de hoje, hein, Getan, apreende droga em estabelecimento em Três Lagoas, a Getan é um grupamento de motos, né, tático de motos aqui de Três Lagoas, do 2º Batalhão, já já a gente vai falar sobre essa ocorrência. Polícia Militarna prendeu moto após motociclista, empinar na frente da viatura, eu não acredito disso, bebê, esse cara é malucão, e foi empinar na frente da viatura, se ferrou, se deu mal. E nós fomos conhecer também o trabalho do Promuce, você sabe o que é o Promuce? Já já a gente vai trazer todos os detalhes sobre essa mega reportagem que a gente fez, especialmente pra você aqui no Pulseira de Prata, tá? Vem comigo, puxa a cadeira, aumente o volume da TV, aumente o volume do rádio, porque o nosso pulseira chegou e chegou pra ficar. Olha, a equipe da Getan de Três da Coza estava aí realizando um patrulhamento, na noite de ontem, quando realizou uma abordagem policial em um bar, uma tabacaria ali no bairro Vila Aro. No bar foram abordadas 14 pessoas, entre elas uma mulher, aí a polícia foi lá falando com todo mundo, e durante uma entrevista, ela já chegou pra equipe policial e falou assim, ó, seu policial, você sabe o que é? Eu tenho aqui um tablete de maconha, são 20 graminhas de maconha, estava dentro da minha bolsa, eu sei que os senhores vão revistar minha bolsa, então eu já estou me antecipando, tá? Eu sei que é errado, seu policial, eu sei que é errado, mas ó, tá aqui, eu vou entregar pra vocês, né? É, meu querido, foi elaborado um boletim de ocorrência e a mulher foi entregue na DEPAC para as providências cabíveis, juntamente com a autora também, a autora aí, o pessoal lá do bar, enfim, é um rolo danado, um rolo danado. Eu sei que a polícia conseguiu aprender esse tablete de maconha aí, ó, eu vou te contar uma coisa, hein? Já dá pra deixar o cara triloco com esse tantinho aí, hein? Triloco, rapaz do céu, o negócio foi feio. Parabéns à polícia, pessoal da Getã, nosso carinho, nosso abraço a esses guerreiros aí, que patrulham de motocicletas aqui, a cidade de Três Lagos. Gente, ó, a gente já começou, já começou em estilo de sexta-feira e eu quero perguntar pra você, qual que é o grupo de comunicação que sorteia R$ 1.200 toda sexta-feira? Hein, bebê? É claro que é o grupo RCN de comunicação. E ó, ganha quem compra nas empresas parceiras, ganha o vendedor e ganha você que acompanha a TVC, tá bom? O que você vai fazer? Você vai enviar a sua selfie pra você concorrer na próxima sexta-feira a R$ 500. Então a gente já vai liberar aqui pra você enviar a sua selfie. Hoje, em especial, a sua selfie tem que ser com o seu papai, tá? Chama o papai de canto e envia a sua selfie aí e participa com a gente. O WhatsApp tá aqui, ó, 992344539, tá bom? Você vai receber dois links. Você vai receber o link da promoção do Pix Verde Amarelo, essa promoção que tá sendo um sucesso estouradaço aqui do grupo RCN de comunicação, tá bom? E também a promoção a gosto dos pais, tá bom? Então pra você participar é fácil. Você só vai abrir o formulário, vai preencher lá o formulário e aí você já tá participando, tá bom? Promoção Pix Verde Amarelo e também promoção a gosto dos pais. Lembrando que na promoção Pix Verde Amarelo você tem que ter a palavra-chave. A nossa palavra-chave, qual que é, Nakamura, a nossa palavra-chave? Tem aí a nossa palavra-chave? Sol Imóveis, tá? Pro Pix Verde Amarelo a nossa palavra-chave é Sol Imóveis. Então manda sua selfie aqui, ó, 992344539 e participa com a gente, tá bom? Deixa eu mandar um abraço a todas as empresas parceiras que estão aí participando com a gente nessa mega promoção do Pix. Multisolda, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás ao Gás, Posto BRNK e Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, também um abraço especial pessoal da Autoeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas aqui em Três Lagoas, RKN Máquinas, Sol Imóveis tá aqui, nossa grande parceira Sol Imóveis, Ótica Bambu Brasil, Auto Peças Mercenova, tem também o pessoal lá da Refri Gás Refrigeração, Campos Imobiliária, Loja Essencial e Elétrica 3, tá bom? Então, com certeza, essa promoção vem dando o que falar, porque toda sexta-feira é quinhentão na sua mão, é mais um golaço de promoção do Grupo RCN de Comunicação. E eu não poderia esquecer aqui de mandar um abração também, pessoal lá da Três Lagoas Solar, toda essa equipe maravilhosa da Três Lagoas Solar aí acompanhando a gente, parceiros também aqui do Grupo RCN de Comunicação, parceiros da nossa promoção Pix Verde e Amarelo, tá? Vamos fazer então a nossa pose, diretor? Vamos lá? Hoje tem? É sexta-feira, né? Sexta-feira dá pra fazer. Vamos lá então? Não sei. Você acha que não dá pra fazer? Eu vou deixar o play-out livre, não precisa brigar comigo. Ó, 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 vai lá. Três, dois, um, aqui, ó. Fechou? Manda pra gente agora. 9, 9, 2, 34, 4, 5, 39 na sua tela pra você participar. Quinhentinho. Ô, diretor, se eu não me engano, hoje a sorteada foi do Pulseira, né? Sim. Foi do Pulseira, tá vendo aí? É, rapaz. Nós somos pé-quente, meu querido. Eu falei que uma hora ia sair, não falei? Eu falei que, ó, uma hora sai. E saiu com Pulseira de Prata. Então, manda a sua mensagem. 9, 9, 2, 34, 4, 5, 39. E manda a sua foto com o seu papai também, da promoção Agosto dos Pais. Vai lá, já preenche, já cadastra lá o seu papai pra ganhar vários prêmios aqui. Afinal, Domingão, Domingão é dia dos pais. Então, dá tempo ainda de você participar durante aqui o nosso programa. E no final do programa, nós vamos, aí, já dar a possibilidade de você aparecer no telão aqui com o seu papai. Beleza? Tamo junto? Então, participa com a gente. E olha só a imprudência nos acidentes de trânsito que nós estamos falando muito aqui. Em Paranaíba, o motorista invadiu o sinal de pare e acabou causando um acidente. O Gia Martins tem todos os detalhes. Enche a tela do Pulseira. Vai lá. Olá, muito boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Cê de Prata. Rodrigo, uma semana aparentemente tranquila no setor policial aqui em Paranaíba, mas acidentes têm sido frequentes. Nós já temos noticiado alguns durante a semana e eu trago mais um. O fato aconteceu por volta das 7h20 da manhã de ontem no Jardim Redentora. Consta na ocorrência que a polícia militar foi acionada a atender um acidente de trânsito na rua Mato Grosso. No local, os agentes foram informados que o veículo Ford K, conduzido pela mulher de 50 anos, trafegava pela rua Mato Grosso, sentido leste-oeste. Quando o cruzamento com a rua Mato Grosso, ao avançar o sinal de pare, colidiu com a motocicleta Honda CG, que era conduzida pelo homem de 25 anos, e seguia pela rua Mato Grosso, sentido norte-sul. O motociclista foi ao solo e sofreu escoriações pelo corpo, sendo socorrido pelo corte de bombeiros, levado até a santa casa, onde permaneceu sob cuidados médicos. No acidente, resultou em danos materiais em ambos os veículos. Diante do fato, foi elaborado o boletim de lesão corporal com posa na direção de veículo automotor e entregue na delegacia de polícia civil para os procedimentos cabíveis. É impressionante, né? Quanto mais a gente fala aqui no Pulseira, quanto mais a gente comenta sobre esses acidentes, mais acidentes acontecem. E não só em Translagoas, você vê em toda a região, né? Diariamente, acontecem acidentes. Muitas vezes, ocasionado por conta da imprudência do motorista. Então é importante que você tome os devidos cuidados, que você respeite realmente a sinalização das vias, e não só dentro da cidade. Fora também, respeite os limites de velocidade, utilize o cinto de segurança, isso é muito importante, tá? Ó, eu tenho um outro convite para fazer para você aqui no Pulseira, porque, atenção, o grupo RCN 067 Vinhos apresenta mais uma edição do RCN em ação. Vai ser no dia 17 de agosto, com o Teco Medina. E ó, gente, quando o assunto é dinheiro, o Teco é especialista, viu? Ó, ele é economista, palestrante, apresentador da Rádio CBN, presença frequente em programas de TV, grande podcast também relacionado à economia. E se você, que está aí em casa, você gosta de economia, você quer entender um pouquinho o mercado financeiro, a nossa economia regional, a nossa economia nacional, nosso encontro será no dia 17 de agosto, lá no Papilão Buffet. Ó, atenção, a palestra começa pontualmente às 7 da noite. Não vai chegar atrasado não, tá? Chega cedinho, você vai evitar filas, você vai garantir o melhor lugar ali no evento. E atenção, para garantir o seu ingresso, você vem até o grupo RCN de comunicação, você vai trazer um pacote de fralda geriátrica do tamanho G, tá bom? Aí você ajuda o lar dos idosos e participa de um dos eventos do maior ciclo de palestras corporativas do Estado, tá? Eu estou falando, gente, eu estou falando do maior, o maior ciclo corporativo de palestras do Estado, não é de Três Lagoas, não, é do Estado do Mato Grosso do Sul. E se você preferir, você pode também acessar o nosso site www.rcn67.com.br barra RCN em ação, e lá você vai concorrer também a convites, tá bom? RCN em ação pelo avanço econômico do Mato Grosso do Sul e a realização, claro, é do grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença, tá bom? Você é o nosso convidado, dia 17, Tec Medina, eu, Rodrigo Lucas, vou estar por lá, toda a nossa equipe vai estar por lá para atender você, para tirar aquelas fotos e, claro, né, para aprender, assim como você também, sobre a economia, né, falar um pouquinho sobre a economia, aprender um pouquinho sobre essa questão de poupar dinheiro, né, é muito importante isso, isso é muito legal e o Teco manda muito bem, tá bom? Tamo junto, te encontro lá. E, ó, ontem a nossa equipe fez uma matéria muito bacana do Promuce. Você sabe o que é Promuce? Promuce, ele é um projeto da Polícia Militar aqui do Mato Grosso do Sul que atende as mulheres que foram vítimas de violência doméstica. Aqui em Três Lagoas, ele já acontece há mais ou menos três anos. Nós fomos no batalhão, fizemos uma matéria especial e exclusiva para você e você vai conferir aqui juntinho comigo no Pulseira de Prata. Roda lá. Violência doméstica. Uma das principais ocorrências registradas em todo o estado do Mato Grosso do Sul e que tem preocupado as autoridades pelo alto índice de boletins e medidas protetivas nas delegacias. Três Lagoas é a terceira cidade do estado com mais casos desse tipo de crime. A Suzana, nome fictício que daremos a essa vítima de violência doméstica, faz parte da estatística. Por muitos anos, além de agressão física, sofreu também violência verbal e psicológica. Para escapar das agressões, procurou a Polícia Militar. Eu coloquei um basta, aí depois desse tempo todo eu resolvi procurar, né? Porque se deixasse ia continuar. Muitas mulheres que sofreram agressões e que conseguiram na justiça medidas protetivas ainda sofrem ameaças de agressores. Algumas voltam atrás nos pedidos encaminhados ao Poder Judiciário ou até mesmo nos boletins de ocorrência por medo de retaliações. Para aumentar a sensação de segurança e também verificar se há algum descumprimento nas decisões judiciais contra os parceiros, policiais militares do 2º Batalhão de Três Lagoas realizam um monitoramento nas residências das vítimas pelo programa Promuce. E foi justamente por meio dele que a nossa Suzana, vítima que mostramos anteriormente, foi acolhida. Eu me sinto acolhida, protegida, né? Sabendo que tem alguém aqui passando, tipo, me orientando, querendo ou não. Você acha importante que a mulher tome essa atitude? Vá procurar mesmo, registra o boletim de ocorrência? Sim, por mais que seja verbal ou pouca coisa, tipo, um tapa, um soco, é importante procurar, sim. A Policial Militar Selma de Souza, do 2º Batalhão, é coordenadora do Promuce em Três Lagoas e conta que o acompanhamento a vítimas é opcional. Ela explica que o monitoramento ajuda a evitar transtornos ocasionados pelo agressor. Antes, antes do programa, elas recebiam a medida, né? Já, em muitos casos, resolvia ali, né? Quando o autor recebia a medida protetiva, já inibia o contato dele. E também uns não, né? Teimosos continuavam ali perturbando. E a vítima ficava à mercê, desorientada, né? Ou tendo que procurar a delegacia da mulher, que aí elas têm que deslocar até lá. No caso do Promuce, a gente vai até ela, né? Para fazer um pós-atendimento, um pós-medida protetiva. E faz um acompanhamento durante um tempo, né? Até que ela se sinta tranquila. E, por vontade própria, já não queira que a gente acompanhe, né? Ou não ache necessário. Mas sempre ali à disposição dela, o tempo que ela precisar, a gente está à disposição. E também inibe um pouco mais a ação do autor. Só do autor saber que tem uma viatura ali, faz uma ronda quando essa vítima necessita, inibe um pouco mais a ação dele. Criado em 2014 no estado do Mato Grosso do Sul, o Promuce tem o objetivo de atender e dar um feedback às mulheres que são vítimas de violência doméstica. Em Três Lagoas, o projeto já tem três anos e atendeu até aqui cerca de mil mulheres vítimas de violência. Dados da Delegacia de Atendimento à Mulher em Três Lagoas revelam que 1.200 mulheres foram vítimas de agressões em 2022. Levantamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul aponta que, desse total, 250 vítimas agredidas recorreram à justiça e conseguiram medidas protetivas. Um aumento de 23,15% em relação ao ano anterior. A quantidade de vítimas também acompanha o alarmante dados de casos de violência doméstica no município neste ano. De acordo com a coordenadora do Promuce, a PM oferece um número exclusivo para que a equipe realize o acompanhamento dos casos. O telefone de emergência 90 também pode ser utilizado pela vítima. Tem, após atendimento, a gente fornece o telefone para elas, né? Para que elas salvem, entrem em contato pelo WhatsApp ou até mesmo ligação, né? Orientamos elas num período em que a gente não esteja em atividade que elas liguem no 190, que é o telefone de emergência. E esse funcional fica o tempo todo com a gente e a gente também acompanha por ali, né? Alguma informação que elas queiram tirar ou até mesmo uma intervenção, né? Tipo que a gente faça um contato, não consigam por algum motivo contato no 190, que a gente viabilize esse contato, né? Solicite que uma viatura vá até ela. É um projeto muito bacana, muito legal, idealizado pela Polícia Militar aqui do Estado do Mato Grosso do Sul, né? E dá esse feedback para as mulheres. Porque muitas vezes, após a violência, o cara ele volta até o local e aí ele começa a atazanar as mulheres. E o Promuce, né? Esses policiais fazendo esse atendimento, inibe, né? Esse tipo de violência, para que esse tipo de violência também não volte a acontecer com a vítima. Então é importante, um projeto muito bacana. Quero mandar um abraço aqui à Selma, que está acompanhando a gente. Pessoal lá do 2º Batalhão, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de vocês. E é isso, né? Continue desempenhando esse trabalho. Aí você vê, desde a criação do projeto até agora, mil mulheres foram atendidas pelo projeto, né? De cadastro. Isso é muito legal, muito bacana mesmo. E você mulher que está acompanhando a gente, você que está sendo vítima de violência doméstica, a violência doméstica ela não é só violência física, não. Tem a violência, que é a violência psicológica, né? Onde o cara, ele... Ah, você não vale nada, você não presta. Ah, que não sei o quê. E ele começa a colocar a mulher para baixo, né? E isso também é violência. Então, denuncie, tá? Entre em contato com a polícia pelo 190, né? Se possível, se for um caso de extrema urgência, peça medida protetiva, mas não deixe isso impune, não. Denuncie. Porque esses indivíduos que erguem a mão para bater em uma mulher, né? Tem que estar atrás das grades. Isso é fato. Então, vamos colaborar com o trabalho da polícia militar para que a polícia consiga, então, colocar esses indivíduos atrás das grades, onde realmente é o lugar deles, né? Vamos seguindo com o nosso programa. Ó, deixa eu falar uma coisa aqui, ô diretor. O Giba estava aí assistindo, e o Giba, o Giba, ele estava aí assistindo, e ele está tão feliz, né? Porque o Palmeiras dele passou, ganhou. Eu quero ver, eu quero ver, senhor Giba. Você está curtindo aí, Giba? Está curtindo? O negócio é o seguinte, eu quero ver se o seu Palmeiras vai passar pelo meu atlético paranaense, o meu furacão, né? Não passa, Giba. Eu quero ver se você vai fazer essa aposta comigo. Ah, mas não vai passar. Olha que símbolo maravilhoso. Onde que é, diretor? Onde que é? É na Arena da Baixada ou onde que é? Primeiro na Arena da Baixada. Vá, na Arena da Baixada nós vamos triturar vocês, palmeirense, tá? Vamos triturar os... Ô, Giba, estou vendo que amanhã, na segunda-feira, você vai ter que trazer mais pão para nós, né? Mas é pão de derrota, esse foi pão de vitória, você vai trazer o pãozinho de derrota, tá? Ai, como é bom ganhar do Palmeiras, viu? Ei, meu atlético, não vai me decepcionar não, viu? Não me decepcione. Tamo junto. Vamos ter bala comercial, a gente volta já já com mais informações do setor policial para você, aqui no meu, no seu, no nosso Pulseira de Prata. Eu volto já. Pulseira de Prata Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam. RCN em ação 2022. Se você quer entender melhor o mercado financeiro, a nossa macro e microeconomia, nosso encontro será no dia 17 de agosto, com Teco Medina. Faça sua inscrição pelo nosso site, rcn67.com.br, barra RCN em ação. Patrocínio 067 Vinhos. Da experiência à descoberta, tudo pelo vinho. Fama Sul, Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. Fundação Dom Cabral, pós-graduação em gestão de negócios. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Suzano, renovar a vida a partir da árvore. Unigrã Educacional, 45 anos de histórias de sucesso e sistema OCBMS. Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. TVC Agora. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Pulseira de Prata. Tamo de volta com o nosso Pulseira de Prata aqui pela TVC, canal 13.1. Ô, Giba, eu tô brincando, viu? Eu gosto de todos os palmeirenses. Aliás, eu gosto de todos os times, todos os torcedores, né? Aqueles torcedores que tossem, né? Pelo seu time de coração, mas não leva ao extremo. Tem muita gente que tosse, né, diretor? Torce aí, leva ao extremo e bate. Não, não precisa, né? Não, aí já fica chato. Aí já torna um negócio esquisito, né? O futebol é alegria. O futebol é brincadeira. O futebol é isso, né? A zoeira contra o time. Mas sempre aquela zoeira saudável. Então, nosso carinho, nosso abraço a todos os palmeirenses. E boa sorte pra vocês aí por passar aí pelo meu furacão. Não sei se vai dar pra vocês, viu? Não sei. Mas, enfim, né? Tamo junto. Se passar, tudo bem. Segunda-feira. Que dia que é o jogo? Amanhã ou, diretor, hoje? O jogo do Palmeiras é quando? Ah, então tem tempo ainda pra zoar o Giba. Não tem muito tempo pra zoar o Giba ainda. Tem muito tempo. Tá curtindo, Gibinha? Tá curtindo? Tamo junto, Giba. O Giba é o nosso grande parceiro. Trabalha aqui com a gente no Grupo RCN de Comunicação. Tamo junto sempre, sempre, sempre. Vamos seguindo com o nosso programa. E olha, na madrugada de hoje, a polícia militar estava realizando um patrulhamento pelo centro de Três Lagoas. Quando no cruzamento da avenida Capitão Olinto Mancini e a rua João Silva, o condutor de uma motocicleta Honda Bis vermelha passou trafegando apenas com a roda traseira no solo. Ele estava dando grau, meu querido. Ele estava só no grau. A polícia falou, ah, é, meu querido. E aí ele, ó, ele vê ali que a equipe efetuou uma manobra de retorno com a viatura. Ele acelerou. Fugiu. Deu sebo nas canelas, tomando sentido ali o bairro Interlagos, né? Após diligências, a motoneta foi avistada novamente no cruzamento da avenida Filinto Miller com a rua Bom Jesus da Lapa ali. Os policiais realizaram a abordagem. E, ó, o que eu posso te dizer que aconteceu? Você está vendo na imagem o que aconteceu, né? O cara se deu mal, meu querido. A motocicleta foi apreendida. E, ó, a motocicleta estava irregular desde o dia 1º agora de agosto, né? E aí a polícia perguntou para ele assim, ô, meu querido, você bebeu alguma coisinha? Você ingeriu alguma bebida alcoólica? Ele disse, sim, ingeri, mas não vou realizar o teste de alcoolemia. Ah, porque ele sabe que se ele realizasse esse teste de alcoolemia, ele ia ser preso, porque daria um alto índice. Então ele foi inteligente. Eu não vou produzir prova contra mim. Então eu vou ficar tranquilinho. Bebi sim, mas não vou produzir prova contra mim. O condutor foi punido com a suspensão do direito de conduzir veículos pelo prazo de 12 meses. E foi apresentado junto à DEPAC aqui de Três Lagoas. E a moto, essa moto que você está vendo aí, essa abis vermelha, ela foi encaminhada ao pátio do DETRAN. É, meu querido, é aquilo que eu falo, né? Aí depois, se envolve em acidente, né? Não, me envolvi em acidente e tal, né? Morre por conta de imprudência, porque bebeu e está dirigindo. E aí vem falar, nossa, coitado, né? Nossa, foi vítima do trânsito. Foi vítima nada, ele provocou. Provocou. Então é por isso que eu falo sempre aqui no Pulseira, a gente fala, a gente orienta, né? Ó, gente, vamos tomar cuidado, né? Se beber, não dirija, né? Tem o motorista da rodada pra pilotar, mas não tem jeito. Não tem jeito. Pessoal, eu vou te contar, né? Parabéns à ação da Polícia Militar aí. E, ó, a esse jovem, esse indivíduo aí, juízo, né? Vamos tomar juízo, porque você poderia ocasionar um acidente empinando a motocicleta. Quer ser paquitão? Quer dar o grau, né? Né, bebê? Quer dar o grau? Aí, ó, acabou perdendo a motocicleta e vai perder por 12 meses o direito de pilotar, né? Vai, Nakamura. Sobe aí, Nakamura. Sobe o som. Quer dar o grau? Vai. No grau. Ó. Se deu mal, né? Ei, meu querido. Complicada a situação, né? Vamos seguindo com o nosso programa. Agora eu tenho uma dica especial pra você. atenção, você que tá aí cabisbaixo, você que não tá sorrindo mais, ó, a dica pra você tá aqui, ó. Ó, Oral Único Implantes aqui em Translagoas. Alô, doutor Luiz Guilherme e toda essa equipe maravilhosa vão atender você com muito carinho e principalmente você chegar lá e falar assim, ó, eu vi no pulseira de prata. Já vai ganhar uma condição especial. Ó a dica especial que a Cláudia Raia tem pra você. E roda lá. Sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Único. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Único, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Único. Agende já a sua avaliação. Oral Único. Por você, sempre o melhor. Muito bem, Oral Único aqui em Três Lagoas e pode passar por lá, eu garanto, tá? Garanto pra você. Ó, Avenida Advogada Rosário Congro, 3.160, Parque Residencial Quinta da Lagoa. Um abraço especial a todo mundo aí da Quinta da Lagoa. Audiência em massa no nosso pulseira de prata, tá bom? Passa por lá, gente, esse horário e não perca essa oportunidade, tá bom? Tamo junto. Vamos seguindo com o nosso programa, dando continuidade às operações que estão sendo realizadas pelas forças policiais na nossa região. A Polícia Militar realizou ontem, em Água Clara, o policiamento ostensivo, preventivo no posto ali de Água Clara, visando a preservação da ordem pública. Lá foi realizada abordagens a pessoas com intuito. É importante essas abordagens pra coibir que listos penais, tráfico de entorpecentes, drogas, né, porte ilegal de arma de fogo, que possa acontecer aqui na nossa região. A gente fala sempre, e ultimamente nós temos falado bastante, porque a polícia tem realizado muitas apreensões aqui na nossa região. Então é importante essa operação. Tem operação acontecendo aí pra tudo quanto é lado. A gente sabe que Três Lagoas é uma cidade de divisa, faz divisa com muitos estados aí, o estado de São Paulo, né, e é a rota do tráfico que passa por aqui. E a polícia sabe disso. Portanto, a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, realizando essas operações, coibindo esses crimes que vêm acontecendo aqui na cidade de Três Lagoas. E quanto mais a gente mostra aqui operações que estão acontecendo, parece que mais os bandidos, eles testam o trabalho da polícia, né? A polícia prende 30 quilos, eles querem passar com 60. A polícia prende 60, eles querem passar com 80. E assim vai vindo. Mas, pelo que a gente tem visto aqui, cara, a polícia tem aprendido muita, muita droga aqui na nossa região, e é o reflexo do belo trabalho que vem sendo praticado, que vem sendo realizado aqui. Então, parabéns à ação das polícias. E atenção você, meu amigo traficante, que tá acompanhando a gente, bebê! Ó, não tem pra você aqui não, tá? Não adianta. Não adianta você querer passar por aqui, que você não vai conseguir, porque a polícia tá preparada e com certeza vai aprender a sua mercadoria e vai dar prejuízo. Prejuízo pro traficante é o cidadão de bem aplaudindo, é o cidadão de bem sorrindo e, claro, né? Claro, claro, dando aí gargalhadas. É! Vamos seguindo com o nosso programa, tem as fotos, diretor. Tem fotinha aí pra nós? Fotinha do pessoal que mandou... Sem foto? Eu tô triste. Opa! Olha aí, esse aqui é meu pai. Ó, meu pai, que coisa linda, maravilhosa. Ó, rapaz, meu pai fez essa coisinha linda, bonita, maravilhosa que tá aqui, rapaz. Essa coisinha linda, olha isso. Parabéns, meu pai. Muito lindo. É, parece, parece, diretor. É, parece um pouquinho, vou ficar bonito, igual ele, assim, ó, que bonito. Aí, ó, essa aqui, essa aqui é minha mãe, minha mãe, meu pai e esse galã, galã de novela. Ó, galã de novela. Leonardo DiCaprio, da TVC. Esse menino é muito lindo, olha. Rapaz do céu, tá até gosto de ver esse menino na TV. Que coisa linda. Meus pais aí, eu quero mandar um abraço aqui pro meu papai, que tá acompanhando a gente aqui agora nesse momento. Pai, um beijo pra você. Esse, esse é o primeiro ano que a gente vai passar longe, né, pai? Mas, é, tá aqui meu carinho, meu abraço pra você. Obrigado por você sempre ser esse paizão maravilhoso que você é. E já externo aqui, os parabéns aí a todos os papais nesses dias tão especiais aí. Você que tem o seu pai ainda em Viva, dá um abraço nele. Curta domingo esse dia especial com o seu papai, tá? Não deixa passar em branco, não, e compra um presente maravilhoso, porque realmente os pais merecem, né, presentes especiais, tá? Tamo junto sempre, sempre. Tem mais foto aí, diretor? Não tem mais, né? Tem. Ah, o pessoal participando do programa, tá aqui, ó. Pode passar. Tem mais? Se tiver mais, pode colocar. Ó, ele falou também que ele é papai e tá acompanhando a gente. O pai dele mora lá na Bahia. Olha aí, rapaz, que maravilha, né? Bom saber que a família de Três Lagoas assiste o nosso programa. Tamo junto sempre, 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 tá? Ó, não temos tempo mais pra nada. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Curta bastante esse fim de semana. Curta o seu pai, abraça o seu pai, beija o seu pai, né? E curta bastante a sua família aí nesse fim de semana. A gente se volta a se encontrar na segunda-feira. Segunda-feira, tô de volta aqui, 12 horas e 30 minutos, com o meu conselho conosco, pulseira de prata, tá? Beijo no seu coração. A gente se fala, a gente se vê. Tchau, tchau, até lá. Apoio Oral Únic, por você, sempre o melhor. Prime Tech, Rua Orestes Prata, Tiberi 98, Centro, Alto Oeste Chevrolet. Transformando sonhos em conquistas.